É porque opção binária, opção binária é um tipo de investimento, e ele achou que era uma parada de LGBT, tá ligado? Sei, você tá cagando pra isso, pra falar a verdade, quer que você seja, não quer... Não, mas ele respondeu como uma parada de investimento, e o cara entendeu de outra forma, é isso que... É, e o cara foi mó... Mega cena aqui do Rafael, gente, pra quem quiser fazer a aposta com os mesmos números. Focou? Pegou? Ó, é... Caça Nica, você não queria jogar uns Caça Nica não, mano? Pegar assim, no bar, assim, pra fumar um cigarrão. Tomar uma caipirinha e jogar um Caça Nica, já pensou nisso aí? Em Vegas, Vegas. Não, pra pra sério, já pensou... Atlantic City. É, velho. Já pensou nisso aí, já? Não. Quer fazer hoje? Olha esse cara. Você atualizou já, pô, tá aqui. Olha esse cara. Quantos livros ele já leu, quantos livros você já leu? Não faço década. Muito, muito mesmo? Ah, eu já li vários, velho. Esse ano... Nada de Caça Nica, seu Alberto. Mais nada de Caça Nica. Caça Nica? Não. Tem que levar, né, seu Alberto? Esse ano, eu li... Só esse ano, eu li 14 livros. 14? Só esse ano. E a Bíblia? A Bíblia, eu li Gênesis. Não inteiro, mas uma boa parte de Gênesis. Pô, você me fode, né? É o primeiro capítulo, né, tá? Por que não tinha nada de investimento lá? Não, cara, é só porque eu parei de ler, tá ligado? Mas eu curto. Eu acho legal. Vai tá rindo ainda, tá, cara. Pô, não leu a Bíblia, cara? Pô, você só leu um meio capítulo ali? Mas tem uns investimentos na Bíblia? É muita lição de negócio, cara. Não é? Juro, não, falando sério. Falando sério. Tem até um provérbio que fala, né, o cara que... Como que é? O cara que... Não é o cara, né? Não é desse jeito. Só que, enfim, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tipo, o homem que fica devendo é escravo do que paga... Do que do dono, né? É tipo isso, tá ligado? Existe muita lição de finanças lá, tá ligado? A Bíblia é o segundo filho do homem. É o cara que, entendeu? A Bíblia é o segundo filho do homem. O cara que fica devendo. Pô, mas você não tem essas paradas de religião, não, mano? Não, cara, eu sou católico. Vai na missa? Não. Ah, você é católico ou não praticante? Basicamente. Você, ah, não sei o quê, acredito. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê, acredito e tal. Assim. Mas então... Ah, achei que você frequentava. Você tem cara de católico, mano. Eu sou católico. Não, mas você tem cara... Não praticante. Ah, mas um dia você pode ser praticante, mano. Sim. Entendeu? Você não curte essa história de Papa? Como essa história de Papa? Papa, porra. Papa, Papa, Papa. Sabe quem é o Papa? Não sei, mas... Quem é o Papa? Francisco. Francisco o quê? Francisco, cara. Não tem número dele, não? Ah, esperto. Vocês são espertos. Vocês são malandros. Você iria no show do milhão? Iria, pô. PicPay lá, o Celso Portioli? Iria. Você viu esse novo show do milhão? Não. O cara errou a terceira... O cara errou... Um dos últimos caras que foi, ele conseguiu errar uma pergunta mal fácil lá. Mano, eu iria, mas assim, eu iria e eu acertaria a parte das primeiras perguntas, porque as primeiras perguntas são aquelas perguntas muito bestas de conhecimento geral, que aí todo mundo sabe, né? Aí, só que aí a partir de um momento eu não ia saber não, cara, porque, pô, eu tô no Tá voando e tem muito conhecimento geral que... Calma, calma, calma. Mas não é bem assim. Tem 13 anos ainda. Não é bem assim. Às vezes você sabe sim, não sabe que sabe. Tá ligado? Ó, poético. Tchau.